E aí galera, beleza? Aqui é Rogério Prez e hoje estou aqui no nosso Line Offsite e bora lá, vamos ver o que que eu faço aqui nesse jogo, primeira vez que tá jogando. Bora ver os inimigos aqui, opa, kill, double kill, isso aí maluco, eita porra, é você mesmo aí bicho, bora lá, a partida eletrizante começa já fazendo um double kill, bora lá, tiro passando aqui, opa, já foi, opa, uma explosão muito louca, bora lá de novo, opa, recarrega, pula Rogério, pula que o bicho tá pegando, bora lá, eita, pega, recarregar aqui. Não, nada ainda, bora lá, eita, levei na cara, você é louco, o negócio que acontece super rápido, bora lá de novo, opa, atacaram o poder aqui, vamos lá, vamos lá, não dá nem pra respirar, eita, ó, tiro, opa, deita aí tiozinho, bora aqui, vamos lá, eita, aí você não esperava, vamos lá, é nóis, vamos lá, eita, deita aí, olha os tiras, show de bola, bora lá, vamos lá. De olho aqui no, no que vem, nada de novo, tem um aqui, eita, já levei lá de trás lá, isso aí, bora lá, vamos que vamos, não tem problema não, bora lá, vamos aqui, ó, os tiros vindo aqui, já vamos poder ir lá pra ver se pega alguém, não pegou, tem um aqui, ó, opa, deitou aí, isso aí, vamos lá, opa, dois aqui, opa, double, multi kill, aí sim, é, tem um ali, Ô, moscana aqui, ultra kill, show de bola, vamos lá, tem mais aqui, opa, fantastic, show de bola, bora lá, cara, opa, mais um, mais um, unbelievable, isso, bora aqui, aê, mais um, unbelievable, eita porra, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, vem cá, vem na faca também, Show de bola, isso, ah, será que quer me matar, vem cá, vai na faca também, morre, aê, sossegaram meu facho, eita porra, é nóis, fi, vamos lá, 15 barra 5, eita, que loucura, vamos lá, vamos que é nóis, sem medo, bora lá, opa, tiros e tiros, Mais um aqui, aê, até aí, headshot, vamos que vamos, tem mais um aqui no fundo, opa, errei, só dei uma sapecada, bora, opa, morre, morre, opa, veio um maluco lá, tava tentando pegar o cara de fora, não deu certo, vamos que vamos, ajuda aí, time, vamos que os caras tão aí no nosso respawn, Corre, vamos que vamos, vamos lá, vamos nós de novo aqui, opa, tem um caba por aqui, eita, pegou, vamos que vamos, fio, é isso aí, bora lá, vamos lá, opa, tá aqui, agora não, negão, sai pra lá, falta hora sim, mas agora não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos aqui na malandragem, Não, não, não tem ninguém lá, bora lá, opa, não deu uma sapecada só, não, foi, vamos lá, tá ali, ó, eita, pega, vamos dar a volta aqui, não, peraí, se protege, vamos lá, cadê o caba, olha o minimapa, não, então, vamos lá, é um olho no, opa, tá aqui, opa, joguei o poder, fio, é um olho no campo, outro no minimapa, então bora lá, Vamos lá, como que vamos e vamos, olha aqui, ó, sai, eita, pega, vamos lá, eita, porra, como que vamos, opa, peguei, bichão, tá pensando o que, fio, vamos lá, vamos lá, nossa senhora, cara, os caras tão violentos aqui, bicho, os caras tão violentos, vamos lá, vem aqui, opa, vamos lá, aqui, não, não, errei, só sapequei, vamos lá, Vou dar um tiro nos amigos aqui, vamos aqui, vem que vem, rapaz, opa, hum, danadão, vamos lá, eita, eita lixeiro, vamos lá, bora, bora, só sapequei de novo, assistência pra mim, vamos lá, não assistência, vamos lá, mata, não, não matei, recarrega, bora, Olha o poder, nossa, nossa, bicho, tome, é, bende ainda, é isso aí, vamos lá, papapapão, bora, barulhando essa, scar, H, é isso aí, eita, que levei, que loucura, que loucura, vamos lá, vamos por aqui, Nossa, que violência, tio, cê é doido, vamos lá, bá, cara, cê tá apanhando esse lixeiro aí no meio do caminho aí, vamos lá, ganha assistência, bora aqui por cima, Vamos lá, tenta ver, hum, matou, hehehe, ó lá, ai meu Deus do céu, tem que ser, né, vamos lá, aí, nós leva bala, vamos, 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 matar os caras, velho, me ajuda, meu Deus, 19, Eita, vamos, ae, sai zica, opa, opa, vamos lá, eita, que o bicho tá pegando, olha, rapaz, tá derrubando o mundo aqui, vamos lá, nossa, chega a ficar, nossa, olha o barulhão, Vamos, vamos, cadê, opa, double kill, isso aí, vamos lá, pega aí, eita, pega, que loucura, olha lá, assistência pra mim, eu sou o rei da assistência, né, velho, tá tranquilo, tá favorável, vamos lá, tô derrubando o mundo aí, Bora, kill, isso, mais um aqui, double kill, dá a volta aqui, será, outro, 23 barra 18, vamos que vamos, eita, deitei o pelo aqui, vamos lá, bora lá, vamos que o bagulho tá fervendo, cara, vamos no time, vamos no time, me ajuda, rapaz, opa, vamos, deita aí, filho, deita aí, que é nóis, Mais um, afimano do céu, 24 barra 20, é nóis, vamos que vamos, é, eita, não deu certo, vamos lá, descaragar, vamos, dá uma camperadinha, bora lá, opa, tentando se concentrar aqui pra ver o que que nós joga, Mas, olho no minimapa, ninguém se aparece, já, vamos aqui, opa, que costinha, não peguei, eita, opa, aí já era, hein, pula, 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 filho, opa, já levei também, show de bola, bora lá, vamos lá, bom que aqui nós nasce rapidinho, esse pó aqui é, dois palitos, bora aqui, bora, opa, morre, que é tranquilo, opa, opa, dobo, aqui, vamos por aqui, Pra ver se nós pegamos mais um aqui, multi-kill, isso, aí, deitei o pelo aqui, ah, rapaz, tá pensando o que? E aí, ó, finzinho da partida aí, é isso aí, Luiziel, o MVP aí, então, falou aí, galera, Quem gostou aí da partida, dá um like, compartilha, se inscreve no canal Rogério 3, tá lá, o cara lá em cima, lá, então, é nóis, vamos verificar aqui como é que ficou o nosso KD, ó lá, ó, 43 quilos, barra 23, show de bola, cara, é isso aí, é, foi top pra caramba, Então, é isso aí, galera, se inscreve no canal, e dá um likezinho aí, falou, até o próximo vídeo, é nóis.